Bom salve galera, aqui é o Thiago Fico Mano, vou mostrar pra vocês aqui agora essa rodinha da mosca que é a side cut, que ela tem os cantinhos aqui ó cortados, pode ver que ela é quadrada, ela é boa pra manobras de corrimão que não escapa o skate. E ainda essa aqui é a promoda do meu camarada Diego Fontes, da hora, salve Diego, moscatinho, é nóis!